Tudo bom, pessoal? Vamos falar hoje sobre um assunto polêmico. Muita gente vai concordar, muita gente vai discordar, mas eu quero começar a trazer alguns outros temas de vídeos aqui pro canal que são diferentes e eu sempre quis fazer isso, né? Por isso muita gente vê aqui, eu gravo no carro, gravo no escritório, gravo no elevador, gravo aqui no estúdio, gravo ali onde eu dou aula, enfim. Assim, onde dá eu gravo e eu quero trazer assuntos diferentes. Eu não quero tornar o canal massivo sobre informação de imigração, porque eu acho que muitos canais, eles ficam tão cansativos que as pessoas entram ali só quando há algum tipo de tema ou de título de vídeo que seja aquelas iscas. Porque se não a pessoa não entra ali, ela vai falar poxa, eu já tenho informação que eu quero, eu já vi o que eu queria, eu não quero mais fazer. E aí a pessoa perde, a pessoa que é do canal, o dono do canal, ele perde a oportunidade de usar realmente essa forma de comunicação que tem pra levar informações nas mais diversas áreas, tá? Então eu gosto bastante de falar sobre economia, sobre geopolítica, sobre política, sobre a imigração, sobre a minha área de trabalho. Agora nós temos outra novidade, nós vamos criar mais três cursos na PUC e mais um curso em Oxford. A partir de janeiro do ano que vem vai começar o outro em Oxford e esses da PUC devem começar no segundo semestre desse ano ainda. muita coisa legal e eu quero trazer isso aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, vamos debater hoje sobre uma situação que eu tava vendo um vídeo de uma pessoa, ele fez uma vez um debate comigo numa entrevista. Não lembro qual era o canal, eu acho que foi Jovem Pan, foi alguma coisa assim, ele entrou nesse debate comigo. Eu até, quem assistiu esse meu debate ali, percebeu e até comentou comigo, falou assim, poxa Daniel, você ficou quieto o debate inteiro e não falou mais nada depois que essa pessoa começou a falar. Bom, eu não falei mais nada, porque o que ele tava falando pra mim era uma grande besteira. E a partir do momento que eu começasse a falar, se eu começasse a falar alguma coisa relacionada ao assunto dele, que era a China, eu iria trazer uma realidade totalmente diferente daquela que ele tava mostrando, com números e documentos diferente daquele que ele tava colocando ali. Eu tento ser bem mais frio nas minhas análises, tá? Então eu vou trazer aqui algumas coisas pra vocês, eu vou trazer inclusive aqui uma situação que me fez pensar bastante quando eu ouvi isso do professor Roque, há muito tempo atrás. Ele sempre fala isso, já falou isso em várias aulas e várias entrevistas dele e isso ficou realmente na minha cabeça. Então eu trouxe esse raciocínio aqui pra vocês. Quem gosta de geopolítica, quem gosta de entender essa questão mundial e pra onde o mundo deve seguir nos próximos 5, talvez 10 anos, pensem nisso, tá? Eu vou trazer essa informação aqui pra vocês pensarem e é isso que é importante pra vocês entenderem. Então vamos lá. Primeiro eu quero trazer aqui pra vocês um raciocínio. Vamos pensar o seguinte. Muita gente fala que a China tem a intenção de dominar o mundo, controlar o mundo economicamente e geopoliticamente até 2030. Eu particularmente não acho que isso vai acontecer, não creio que isso deva sequer chegar perto de acontecer, apesar de muita gente achar que isso já está acontecendo. Eu não concordo, porque eu acho que o sistema político da China, e eu não estou falando do comunismo não, tá? Talvez o comunismo também, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do sistema parasitário da China, que isso vai impedir uma série de coisas. E se você for olhar a longo prazo, você vê que não existe como o mundo inteiro não entrar num conflito com a China, justamente por essa metodologia parasitária. Vou explicar pra vocês por quê. Porque hoje, a China, ela... Da onde vem o dinheiro dela? A maioria exportação, principalmente nessa questão de tecnologia e outros insumos aí que são vendidos pro mundo inteiro, né? É muito legal você comprar um celular mais baratinho, é muito legal você comprar uma capinha mais baratinha, é muito legal você comprar uma máquina de alta tecnologia, enfim, é muito legal você comprar isso por um preço muito baixo. E como é que você compra isso com um preço muito baixo? Porque se o preço do ferro no mundo inteiro é o mesmo, do ácido, do alumínio, de pedras, de, enfim, produtos que você precisa de matéria-prima, o preço é o mesmo no mundo inteiro, no mercado internacional, isso é uma commodity. Então como é que o produto da China custa muito mais barato? Bom, porque o chinês mesmo, quem foi pra China conhece isso, os grandes centros você vê algo legal, mas saiu dali 30, 40 milhas, é uma pobreza miserável. Essas pessoas que trabalham ali no chão de fábrica, trabalham em condições praticamente escravas. São pessoas que vivem com 50 dólares por mês, quando muito. Então a grande maioria das pessoas vivem em condições de uma pobreza absurda, nós estamos falando de um país com um bilhão e meio de habitantes aproximadamente, é muito mais gente passando fome do que vocês imaginam. Ah não, mas o vírus do Covid, e não estou falando do Covid agora, estou falando do coronavírus anterior lá, surgiu na China porque a pessoa comeu uma asa de morcego. A pessoa não come a asa de morcego porque é crocante, ela come a asa de morcego porque ela não tem o que comer, e ela caça, ela pega. Se vocês forem pra China, vocês vão ver essas histórias que estão acontecendo. Então é isso que eu estou dizendo pra vocês. Ali é um país complexo, na questão de parasitar o próprio cidadão, o próprio chinês mesmo. O chinês é parasitado pelo governo, certo? Mas vamos além disso. Um bilhão e meio de pessoas de bocas pra você alimentar num governo comunista, ali no sul do mar da China, você já não tem nada que pescar, porque já foi depredado. Um bilhão e meio de pessoas. E não tem como você alimentar todas essas bocas só com os recursos internos ali. Então o que eles fazem? Vão depredar outros lugares. Se vocês entrarem aqui no YouTube, vocês vão ver várias, várias, várias notícias de frotas de navios pesqueiros, com 200, 300, mil navios pesqueiros, indo pescar em áreas territoriais de outros países. Vocês vão ver denúncia do Peru, do próprio Brasil, vocês vão ver denúncias do Canadá. Galápagos, que é patrimônio da humanidade. Galápagos. 500 navios chineses pescando em Galápagos. que ninguém pode pescar, tá? Então é assim, a gente vê essa questão depredatória e parasitária em diversos lugares do mundo, inclusive sendo escoltados por navios militares, para que as forças daquele país não tenham qualquer possibilidade de reação contra essa depredação. A gente já viu isso várias vezes, e a gente tem um monte de notícia disso no mundo, tá? A China faz o que com relação a isso? O país manda ali uma reclamação, manda ali um diplomata de repente intervir, ele fala, ok, ok. E fica nisso, tá? Então a gente não tem como, mesmo a China se tornando a maior potência mundial daqui 10, 20, 30 anos, ela vai depredar alguns lugares. E os países não vão ficar quietos, porque as pessoas daqueles países vão começar a passar fome. E na hora que essas pessoas começarem a passar fome, o mundo vai se revoltar. Então a gente vai ter uma revolta mais cedo ou mais tarde por causa dessas questões, porque não é só uma questão do chinês comer, é uma questão do mundo inteiro comer. E esses países superpopulosos, eles têm muito mais problemas do que vocês conseguem imaginar. Imagina administrar o Brasil com duzentos e poucos milhões de habitantes, é uma coisa. Imagina administrar um território que não tem a mesma situação climática do Brasil, que tem uma série de outras dificuldades, inclusive climáticas, sobreviver com 1,5 bilhões de habitantes. É um pouco mais complexo do que vocês imaginam. Então não enxerguem os coraçõezinhos no olho quando vocês olham pra lá e imaginam a China é muito rica, isso, aquilo, aquilo. Você pode ser muito rico, mas a pessoa que é bilionário pode ter um infarto amanhã e morrer e não tem o que se fazer. Então assim, não imaginem que riqueza é sinal de poder e não imaginem que poder é sinal de controle mundial, certo? São coisas distintas. Mas vamos lá, vamos pra frase do professor Roque que me chamou a atenção e eu vou começar através de uma definição aqui pra vocês, tá? Vamos lá, eu até anotei aqui pra não esquecer nada. Primeiro vamos pra definição de Estado. O que é o Estado? É uma entidade, de acordo com a definição do próprio dicionário, é uma entidade com poder soberano para governar gravem essa palavra um povo dentro de uma área territorial detentor do monopólio do uso legítimo da força pra fazer-se cumprir as suas normas, tá? Então vamos ler de novo aqui, ó. Detentor do monopólio do uso legítimo da força pra fazer cumprir as suas normas. Isso é uma coisa muito importante pra gente entender, certo? Então vamos ter aí a definição de Estado que é um Estado, certo? Temos aqui. Agora vamos pra uma outra definição de anarquia. Anarquia é o Estado de um povo ou delimitação territorial que, de fato, ou virtualmente, não tem um governo. Novamente. É um Estado ou um povo com uma delimitação territorial em que, de fato, ou de forma virtual, não possuem uma forma de governo, tá? É muito importante a gente entender isso. Então vamos lá. Hoje, o Brasil tem um governo, né? Bom, alguns vão discordar. Mas o Brasil tem um governo, certo? A Rússia tem um governo. Os Estados Unidos tem um governo. Sei lá, a Itália tem um governo. Cada país tem o seu governo. Satisfatório ou insatisfatório, ele tem aquele seu governo. Certo? E aí, vamos abrindo. Poxa, e fora dos limites daquele país? Nós temos o governo de um outro país. Então, se nós somarmos o mundo inteiro, e essa é a teoria do professor Roque, se nós somarmos o mundo inteiro, nós temos várias frações de terra com governos individuais. Algumas, inclusive, se juntam pra fazer forças, como, por exemplo, as Nações Unidas, a OTAN, os BRICS, e assim, sucessivamente. Seja uma força militar, ou seja uma força Mercosul, ou seja uma força econômica, esses países se juntam com um ideal comum. Mas, e o mundo? Se nós temos aí uma questão de delimitação territorial com o uso, com o monopólio do direito de usar a força pra fazer impor as suas regras, né? E fora daquele limite? Quem manda? Quem manda no mundo? Nós temos um governo pro mundo, porque o mundo é uma área territorial, o mundo inteiro, todos os territórios, é uma área territorial, mas cada um manda no seu. Então, se nós não temos, pela própria definição de anarquia, o mundo, como não tem uma forma de governo mundial, o mundo é uma anarquia, né? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei essa teoria e fui em inteligência artificial, porque eu tenho hoje estudado muito sobre inteligência artificial e eu acho que hoje o profissional que não conhece de inteligência artificial em cinco anos ele tá fora do mercado, talvez dez anos ele esteja fora do mercado na maioria dos países, porque ele vai precisar utilizar isso pra várias ferramentas. Eu venho fazendo vários cursos, venho me inteirando e eu coloquei em dois sistemas de inteligência artificial. E nas minhas duas conversas onde eu fui debatendo com a inteligência artificial essa questão, nós chegamos à conclusão de que, primeiro, os dois sistemas eles enxergam que o governo do mundo ele é feito através de várias formas de negociações políticas. Aí eu falei, ok, então concordo, então não é uma anarquia pra você? Então vamos lá, vamos continuar. Imagina que duas potências nucleares entram em conflito e uma resolve atacar o outro. O que acontece? Aí as duas inteligências artificiais me disseram, não, os órgãos internacionais vão entrar e intervir pra desescalar esse conflito. Falei, ok, OTAN entrou, não desescalou o conflito, resolveram se atacar, o que acontece? Aí eles resolveram, teremos um caos mundial. Falei, então, se nós teremos um caos mundial e não temos um governo mundial capaz de impedir a destruição do planeta, quer dizer que nós não temos um governo centralizado mundial que faça pelo uso da própria força se cumprir uma decisão ali, olha, julguei, o país está errado, esse país está certo, vocês não vão se matar, você vai resolver isso aqui desse jeito, ponto. Se nós não temos isso, nós temos uma anarquia, tá? E as próprias inteligências artificiais terminaram dizendo correto, ou seja, esse raciocínio ele só chega nesse ponto, eu pelo menos não enxerguei, nenhum dos dois sistemas de inteligência artificial conseguiram enxergar também uma vertente para justificar essa questão, certo? Porque nós não temos um poder centralizador mundial capaz de resolver conflitos ou organizar a sociedade, ok? Vamos para o próximo ponto. Dentro de uma anarquia, é a lei do mais forte, quem manda é o mais forte, ponto final, tá? Se você vive numa forma de desgoverno, quem manda é o mais forte, ponto final. E quando você fala em quem manda é o mais forte, você começa a entender as articulações mundiais, né? OTAN, BRICS, China, se juntando a Rússia, se juntando ao Irã, onde vocês vão ver grandes reportagens e grandes entrevistas dizendo que o mundo acaba quando o Irã tiver uma arma nuclear, tá? Eficaz. Porque Irã vai querer imediatamente atacar Arábia Saudita e Israel. Primeiro Israel, depois Arábia Saudita. E na hora que tiver uma situação dessa, os países aliados, muitos deles vão ter, inclusive, armas nucleares também, vão revidar. E aí vai virar um conflito generalizado absurdo, né? Mas eu, sinceramente, não sei se eu posso concordar com isso, porque eu acho que a gente vai ter um conflito muito antes disso aí em Taiwan. E a gente já tem visto países, potências, como China, como Estados Unidos, testando, um testando o outro, nesse próprio conflito Rússia e Ucrânia, tá? E como é que você lida quando você é pequeno nessa lei do mais forte? Você escolhe de que lado você vai ficar. E você escolhe baseado nesses três princípios aqui que eu anotei. Primeiro, caráter. Segundo, princípios. Terceiro, cultura. Então, quando você fala caráter, princípios e cultura, volta lá no começo do vídeo que eu falei pra vocês. A quem vocês acham que o Brasil deve se associar? A China ou a OTAN? Ah não, a gente deve se associar à China porque nós somos o celeiro do mundo. E eu já disse pra vocês, é muito legal você ser o celeiro do mundo, mas é mais legal você ser exportador de tecnologia. Tem que ser os dois. O Brasil, enquanto não for os dois, enquanto o Brasil não tiver tecnologia, ele vai ficar na mão do agro. E enquanto o agro tiver na mão dessas loucuras do mercado, seja de comprar insumos da China, seja de governo sobretaxar agro, seja do... eu tenho alguns amigos meus que são produtores de agro e falam assim, Daniel, é um absurdo porque o custo hoje do produto no mercado externo, se você colocar os impostos, o custo de produção e o custo do produto, a margem do produtor agro hoje ela reduziu absurdamente, chegando a ser quase metade do que era cinco anos atrás. Então, como é que essas pessoas... Nós somos o celeiro do mundo, ainda somos o celeiro do mundo. A gente não sabe se daqui quatro, cinco anos a gente vai continuar sendo. E a gente, quando coloca nessa situação de que nós somos celeiro, nós ficamos totalmente à mercê das alterações climáticas que todo mundo está vendo, vocês estão vendo o que está acontecendo com o clima. Então, imagina uma praga, uma alteração climática, uma falta de chuva ou um excesso de chuva ou uma geada ou o estrago que pode fazer na economia de um país inteiro que depende exclusivamente dessa questão. O Brasil passou do tempo de investir em tecnologia e de ter parceiros com tecnologia dispostos a trocar figurinha. Isso faz tempo já. Mas vamos lá. E aí a gente tem a questão das depredações da China que a gente tem visto. E eu questiono essas pessoas que defendem bastante mesmo, bastante, a aproximação do Brasil com a China e alguns outros países que a gente sabe que tem aí uma cultura mais socialista, mais comunista, que tem aí uma forma de governo um pouco diferente. Sugiro que essas pessoas imaginem como o Brasil será porque eu sempre digo, eu cresci em fazenda, eu ouvia sempre as pessoas dizendo olha, boi malhado anda com o boi malhado, boi marrom anda com o boi marrom. Quando você se aproxima daquilo que você daquilo que convive no seu âmbito de amizades, no seu ciclo de relacionamentos, você acaba se tornando um pouco daquilo, você acaba se contaminando com um pouco daquilo, seja bom ou seja ruim. E quando você quer que o Brasil tenha grandes vínculos com a China, me preocupa bastante porque eu já fui na China e eu sei como o povo chinês vive. Vocês veem a China bonita na televisão e vocês olham ali na Pequim, está tudo bacana, está tudo bacana, olha o Xi Jinping andando de carrão e os padrinhos do Xi Jinping e o Alibaba e tudo aquilo ali muito bonito. Vai para a China de verdade, vai lá, vai lá, não vai para Hong Kong, vai para a continente e vai andar ali por volta para vocês olharem como o chinês desses 1.5 bilhões quanto 1.4 bilhões vivem lá dentro. Imagina se 10% do Brasil tivesse uma condição de sobrevivência e todo o resto virasse na miséria absurda. Hoje eu vi uma notícia hoje aqui dizendo tem um estado no Brasil não vou dizer o nome aqui mas tem um estado no Brasil onde existem mais pessoas pedindo o Bolsa Família do que pessoas trabalhando. Então eu pergunto para vocês da onde está vindo o dinheiro porque se tem mais pessoas vivendo de recursos pagos pelo governo e o governo não tem dinheiro quem tem dinheiro somos nós que pagamos para que o governo repasse o Lula não está dando picanha para ninguém quem está dando somos nós e quando você coloca isso de uma forma muito realista para as pessoas você começa a se questionar será que é isso mesmo que a gente quer para o Brasil? Será que é esse tipo de comércio? Será que é esse tipo de proximidade que a gente quer para o Brasil? Não estou dizendo para a gente parar de vender nada para a China e nem de comprar nada da China não estou dizendo só estou dizendo que às vezes algumas aproximações com o custo de fechar outras portas é uma grande burrice que o Brasil está fazendo porque quando ele fecha portas para outros lados onde nós temos mais semelhanças ideológicas de caráter de cultura econômica facilidade de entregas de produtos e tudo mais quando você fecha a porta para esses mercados você está fechando a porta para o mundo porque na verdade o mundo é uma grande anarquia controlada por absolutamente ninguém onde manda a lei do mais forte então pensem nisso quando vocês estiverem avaliando uma questão de vou mudar de país ou vou investir em um determinado país ou vou apostar em um determinado negócio em um determinado lugar ou vou acreditar que pessoas apaixonadas por Japão China Índia Paquistão Afeganistão Brasil Colômbia qualquer um desses pessoas extremamente apaixonadas por um ideal às vezes acabam se fechando os olhos para uma outra área para um outro lado daquela questão que nem sempre está à mostra mas que pode fazer uma diferença muito grande muito grande na sua vida na sua escolha e no impacto que isso vai ter na vida dos seus filhos tá fica aqui a ideia para vocês amadurecerem comentem aqui o que vocês acham disso vocês concordam discordam podem discordar eu mesmo quis discordar de mim quando eu fui fazer alguns debates em inteligência artificial ou seja eu tenho a cabeça super aberta para absorver informação e de repente até mudar a minha ideia fica aqui para vocês debaterem nos comentários grande abraço fiquem com Deus obrigado